Há uma pátria perfeita e beleza Pátria eterna, sublime e de amor Nesta pátria de vida e beleza Tudo tem eternal esplendor É do céu, é do céu Esta pátria de vida e de amor Nela está nosso Deus Em Jesus nosso amado Senhor Adeus Pai, o louvor vivo temos E a Cristo Rei divinal E um dia no céu subiremos E veremos na glória eternal É do céu, é do céu Esta pátria de vida e de amor Nela está nosso Deus Em Jesus nosso amado Senhor Ao Cordeiro de Deus Cantaremos Nesta pátria divino Nesta pátria divino Com negados ali estaremos Ante o trono de Deus Criador Criador É do céu, é do céu É do céu Essa pátria de vida e de amor Nela está nosso Deus Em Jesus nosso amado Senhor É do céu 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 Essa pátria de vida e de amor Nela está nosso Deus Em Jesus nosso amado Senhor Amém 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 Amém